O Instituto Butantan está fazendo um alerta à população para reforçar a importância da vacinação contra a influenza. Falamos sobre isso esses dias atrás, insistindo para que as pessoas se cuidassem, tomassem a vacina, porque o que nós temos aqui é uma doença que muita gente pode achar que gripe, gripe, gripe é a influenza. Mas a judia, hoje, comparativamente até às variantes mais recentes da Covid, ela é cruel, ela é judia mesmo da pessoa e pode levar à morte. Então, por que não vacinar, se a vacina está disponível tão perto? Eu tenho visto nos últimos anos um pouco de preciosidade nossa, enquanto seres humanos, não é não? De repente, quem corria feito louco, teve gente que comprou vacina falsa para a Covid, no desespero. E aí, de repente, pouco tempo depois, gente, venham vacinar. A insistência, como esquecer da Taninha, chefe desse setor na prefeitura, alguns anos atrás, eu trouxe a Taninha aqui, numa mesma campanha, umas dez vezes, ela implorava para as pessoas. Campanha de poliomielite, implorado para os pais. Venham para o seu filho não ficar, desculpa a expressão, paralítico. E assim mesmo, muitos não levavam. Acho que nós estamos bem preciosos, né? E aí, em contrapartida, desculpe a doutora com quem vamos conversar agora, mas não quero alongar, mas é preciso dizer, se você disser aí, por redes sociais, nada balizadas para ensinar o que é bom e o que não é, muitas vezes, você disser que titica de galinha é bom para a pele, vai ter muita gente que vai passar. Ou seja, eu digo, madre. Não, vamos falar com quem entende, com gente séria do setor, e ela é a doutora Núbia Araújo, enfermeira coordenadora do Programa Estadual de Imunização do Estado de São Paulo. Bom dia, doutora Núbia. Bom dia, um excelente dia a todos que nos acompanham. Muito prazer em falar com você, Daércio. O prazer é meu, desculpa aí o meu comentário que antecedeu aí, mas eu não me conformo com algumas coisas que a gente vê no comportamento e que não é de poucos, isso que me assusta. Agora, o Instituto Butantan, que deveria estar cuidando da produção e da pesquisa, tem que vir a público e, como é que eu diria, implorar para que as pessoas venham vacinar. Isso não me parece muito certo, mas é o que é correto fazer, né, doutora? Exatamente, Daércio. Na verdade, já são 25 anos, esse ano aí, completa-se bodas de prata, quase, né, da campanha nacional de vacinação contra a influência. Acho que a grande questão é que muitos se confundem de que gripe é igual a resfriado. O que causa os resfriados são outros vírus respiratórios, não é? A gripe é aquela que baqueia realmente a pessoa, que ela não consegue nem ir trabalhar, ou mesmo fazer seus afazeres diários, porque ela vem com uma intensidade muito grande, com febre alta, com muita prostração, e outros quadros respiratórios, mas é bem diferente de um resfriado comum que a gente suporta melhor ao ponto da gripe, né? Os vírus de influenza, eles poderiam realmente levar até a uma complicação. pulmonar e às vezes a pessoa já tem uma outra doença de base, complica mais ainda e necessita até de internação. Então, a gripe ou influenza, nós precisamos dar uma atenção muito especial, valorizar essa vacina que está disponível hoje, não mais para os grupos especiais, mas para a livre demanda. Toda a população hoje tem essa oportunidade, a partir de seis meses, é claro, de tomar a vacina. Está a influenza. Como consequência mais grave, pode ser letal, pode ser fatal, então? Pode. Infelizmente, a gripe ou a influenza, ela pode levar, inclusive, à morte. E atualmente, estamos fazendo até um despertamento maior para os pais com crianças. Nós estamos tendo um nível de internação, né? Nos leitos hospitalares, pediátricos, é um momento de muita transmissão viral, o tempo do outono já é um tempo, um período onde esse vírus tem mais facilidade de se propagar, mas a gripe, a própria influenza, tem levado a internação de crianças também. E nós temos aqui, monitoreando os dados de cobertura vacinal, um dado íntimo de pais, levar esses filhos, né? Para a vacinação, uma cobertura inextensiva, próxima de 20%. Então, estamos chamando os idosos, prioritariamente, idoso é aquele que mais é sensibilizado, a cobertura de idoso está puxando o estado, estavam 40%, visitados já foram vacinados, e é o idoso que pode complicar mais, precisar de internação, tem o risco aumentado para óbvios, mas interessante, a extremidade de idade, esse ano, estão merecendo a nossa atenção principal. Crianças também podem ter acesso a uma vacina tão segura, eu costumo dizer que a vacina, ela é totalmente morta, inativada, né? Como se aquele vírus estivesse totalmente fracionado, não sei como o vírus da gripe, o vírus na vacina, totalmente fracionado, reviver, ressuscitar, é uma vacina totalmente morta, extremamente segura, e também muito bem tolerada pelo organismo. Já são os 25 anos dessa campanha, que termina agora no final do mês de maio, dia 31 de março, por isso chamamos a todos, hoje tem a possibilidade de acessar, mas os idosos, as crianças, os professores, os trabalhadores de saúde, esses todos são chamados gestantes, a gestante precisa tanto, conforme a gravidez vai adiantando, e ali ocupando aquele espaço grande no abdômen, isso vai também prejudicando um pouquinho a respiração, a expansão do pulmão, e é tão importante para a gestante tomar a vacina da gripe. As suéteras que acabaram de ter bebês, e aí vai, os povos indígenas, mas hoje, a partir de seis meses de idade, qualquer pessoa pode fazer uso da vacina. Pois é, e aí eu fico pensando, para um universo tão pequeno, por enquanto, que se interessou por ela, e desta vez não há desculpa de dizer, olha, eu não vou tomar, porque essa vacina é muito recente, eu não sei que consequência pode ter depois, nós estamos falando aqui de vacinas consagradas há décadas, nem essa desculpa pode ser dada, né? Não pode, não pode, os municípios estão buscando estratégias diferenciadas, além daquele horário comercial da sala de vacina, de oito às cinco da tarde, eles estão fazendo ações de expansão para garantir um processo mais facilitado, tem cidades que expandem o horário para até oito horas da noite, tem cidades que a maioria delas, abrindo de sábado, fazendo uma grande multivacinação, então, além da gripe, ofertando as demais vacinas também, uma oportunidade de atualização de vacina, já que é permitida simultaneidade, no mesmo dia, você pode fazer a vacina da gripe, fazer outras vacinas do calendário vacinal, e mesmo a vacina da Covid. E sem maiores complicações, colocar essa vacina em dia. A vacina vale, como em outros anos, para um período de um ano, já que dizem, depois há uma mutação, depois muda, essa que está sendo chamada agora, é a que vale para esta temporada? Para esta temporada de outono e inverno, então, há uma composição nova, a composição da vacina é anualmente atualizada, então, pesquisas são realizadas para levantar quais são os vírus circulantes que predominaram aqui no Sul, no Brasil, no hemisfério sul, então, a nossa composição é diferente de quem está no Norte, no hemisfério Norte, a composição é ajustada anualmente. Então, o Butantan, ele tem essa receita nova ali pelo mês de setembro, outubro, e já começa a preparar os três vírus que compõem essa vacina, vírus totalmente inativado, chamamos, então, de uma vacina trivalente, que foi adaptada àqueles vírus principais que estão circulando no momento. Então, a vacina, ela não protege contra todos os vírus de influenza, mas pelos três que mais predominaram recentemente. Uma vez... Ela vai valer para nos proteger neste outono, neste inverno, e um pouco mais. A proteção, ela vai ali de 10 a 12 meses, depois ela cai, no ano que vem, é novamente feita a vacina com a atualização do vírus predominante. Uma vez administrada, isto é, aplicada, ela passa a ter eficácia quanto tempo depois? A gente imagina, não, os estudos já mundiais afirmam que essa proteção, ela começa do 10º, 12º dia, até 15º dia, ou seja, uma semana, duas depois, você já tem ótimos níveis de anticorpos para se proteger. E depois ela tem, digamos, eficácia por quanto tempo? A eficácia, então, vai por todo esse outono, o inverno e também avançando aí até o final do ano. Mesmo naquele final de ano, que é um período de mais calor, você ainda tem uma proteção e ela vai decrescendo, vai caindo. Os idosos, pela idade, a gente chama de imunossessência, eles têm um período que vai encurtando mesmo, vai baixando essa proteção. então o melhor momento de se proteger é nesse período antes do inverno chegar. Muito bem, minha gente, olha, o calendário de qualquer maneira de vacinação tem, evidentemente, pelo menos no papel, um período. Pelo que está estabelecido, vai até quando a vacinação? A campanha está planejada para terminar agora 31 de maio. ela começou lá em abril, dia 10 de maio, e vai até o dia 31. Então, estamos chamando a todos para não perderem essa oportunidade de se vacinar. Ok, com alguma perspectiva de, se necessário, nem devia estar falando disso, porque é que se acomoda, se tiver o sujeito acomodado, é que ele acomoda, igual imposto de renda, né? A última, dá até tal, depois prorroga, aí o cara não declara. Então, não leva em conta isso, por favor, mas se eventualmente precisar, vai ter algum tipo de prorrogação? Ela vai continuar disponível nas unidades públicas de vacinação, então, mesmo fora dessa data, é possível se vacinar, é que nós, em termos de organização e para maior efetividade dessa ação, nós chamamos a todos agora nesse período de outono para se proteger, né? Para até lá, quando o inverno chegar, onde essa incidência se torna maior até, de casos, né? Do vírus de influência, de circulação, de inverno, de internações, ou seja, a vacinação já foi feita no outono, as pessoas já estarão bem protegidas quando o inverno chegar. Combinados, alguma pergunta, Adalberto, que tenha surgido aí? Aproveitar a oportunidade da doutora, Adércio, nós sabemos aí, ela tem certeza que ela também, a informação chega de casos de síndrome respiratória agudas e grave em crianças, doutora, crianças de 5 a 11 anos de idade. Essa vacina pode ajudar nesses casos? Com certeza, não já, depois que o quadro está instalado. Então, a minha mensagem foi exatamente essa que você está enfatizando. Nós temos dois leitos hospitalares pediátricos, né? De crianças que estão ocupados com um nível de internação maior de ocupação desses leitos pela síndrome respiratória aguda grave, porque uma simples gripe, ela nunca é simples, ela pode complicar, ela pode, é um vírus, mas que pode, dada a condição facilitada, fazer com que esse indivíduo venha a ter uma pneumonia bacteriana, então outras bactérias podem se instalar, levar essa criança à necessidade de internação, que é o que nós estamos vendo aqui, necessitando realmente de que os pais de criança busquem a proteção dos seus filhos. Tem mais ouvintes perguntando aí, por favor. Doutor, a pessoa que está gripada pode tomar a vacina? Pergunta do Marcos Laudelino. Olha, a nossa recomendação, e é uma recomendação não só para o Brasil, mas uma recomendação mundial, e quando você está cursando uma doença aguda febril, então você está com uma doença que começou rapidamente, começou ontem, anteontem, você está com febre, às vezes não sabe nem identificar ainda o que é aquilo, é uma gripe, é uma pneumonia, se aguarda a evolução desse quadro, ou mesmo a involução, que este quadro clínico tenha um desfecho para que você possa fazer qualquer vacina, entendeu? Então não só para a gripe, para as vacinas diárias, das crianças, do idoso, do adulto, da gestante, cursando uma doença aguda febril, a gente aguarda alguns dias para fazer a vacina quando esse quadro se esgotar, quando houver um desfecho para que você possa reagir bem e se proteger contra esses novos ataques, mais alguma? A quem aqui também? Fechou. Fechou. Doutora, muitíssimo obrigado pela sua participação, nós vamos também insistir nesse assunto com as autoridades locais, aliás, temos feito isso, sistematicamente, ouvindo aqui a enfermeira-chefe também, e ela tem também insistido na importância dessas duas vacinações, mas pela sua gentileza enquanto representante da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo conosco aqui, muito obrigado, viu? Eu também agradeço essa oportunidade, torcendo aí para que esse ano a gente alcance as metas de vacinação em função mesmo de termos o melhor quadro, né, mais controlado aqui da gripe nesse próximo inverno, um ótimo dia para todos os ouvintes e para vocês também. Muito obrigado, bom dia, conversei com doutora Núbia Araújo, ela é coordenadora do Programa Estadual de Imunização do Estado de São Paulo.